Fala galera Kikin, fala vagabundo, bem-vindo a mais um vídeo aí de Rocket League, lógico né Hoje eu tô aí com treinos da gurizada, beleza? Eu já baixei os três treinos aqui do vídeo de hoje O pack de tudo aqui do Dedef, né? O Goage, ou A, não sei se é abreviado, do Matheus Moraes E o novo sequência do Vinícius Sarakaki, beleza? É, não tem nome né, nova sequência, enfim Vamos fazer aqui o primeiro pack de tudo, então, do Dedef Então vamos lá, já começar aqui, eu tô com um end hoje, tá? Só vou mudar um pouquinho, vou ver a bola, vai Ah tá, beleza, eu já saí meio errado, mas... Ah, quase deu Quase deu, saí meio errado Ali, deu certo, beleza De segunda, já começamos bem aqui, fazendo de segunda, né? Foi até que bonitinho o gol Foi até rápido, né, bola? Rapidinho Quando pega mais ou menos assim, vamos ver Ah! Ah, ainda deu certo Eu meio que desconfiava que ia bater ali na paredinha do canto Ah, não vai mostrar, né? Então, não importa muito Vamos ver aqui Deixa eu ver, esse é o gol De ver... Calma Calma que eu buguei Tem que fazer o gol aqui Será que eu não tenho que tirar a bola? Porque o nome é pack de tudo, né? Será que eu tenho que defender essa aqui? Porque é no gol errado, mas é que não... Vou fazer, mano Tá, deu certo Bom, eu acho que era pra defender Porque não tem como fazer treino de defesa e ataque ao mesmo tempo, né? Então... Essa aqui... Ó, essa aqui eu acho que é... É, eu acho que é pra defender mesmo Eu vou tentar defender essa aqui mesmo Eu acho que é essa a intenção dele Porque o nome é pack de tudo Eu acho que tem defesa e ataque E não tem como fazer striker e gol ali no mesmo treino Então eu acho que... Acho que era pra defender Ó, esse aqui já é um redirect A bola veio mais fraquinha do que eu pensava Mas esse aqui já é pra marcar o gol, né? Ah! Nossa, sério? Sério isso? Sério isso? Ó! Que... Que... Eu dei tipo de capozinho, né? Agora com o Endo Ó De capozinho Condução, deve ser, né? Deve ser Todo treino... É, já errei de primeira Vamos dar um reset aqui Todo treino tem um desses de condução, cara E é incrível que... Sempre erro de prima Não sei porquê Não é difícil O Endo é um carro bom pra conduzir Eu achei ele bom pra conduzir A única diferença... Ó! Consegui dunkar ainda A única diferença dele porque tem... Lógico, né? Que é hitbox e ele é um pouco mais pesadinho também, né? Pra você sair no... Foi até aquele legózinho, né? Pra você sair no ar tem que fazer um pouco mais de... E... Tá Não, foda-se Esse gol E eu acho Não, vou fazer esse ceiling shot mesmo Que se dane Tá, esse aqui já não deu Deve ser pra ceiling shot Porque a bola tá bem baixinha, né? Pra fazer Foi! Beleza! Foi de terceira já Quer dizer, de segunda tentativa do ceiling shot, né? Ó, foi rápido, mano O ceiling shot é o... Parece que a bola vai lentinho, mano Quando toca ela vai Muito rápido, né? Pra defender é muito difícil Por isso que deve ser um redirect também, né? É, só que a bola vai meia rápida até Meia rápida, não Meia rápida Na trave, na travessão Ia ser bonito Ia ser bonito, mas... Não foi Errei de novo Vamos Nossa, golaço Golaço Peguei De cima Ô, mano, eu acho ele um carro muito lindo Sinceramente Eu tô usando ele nesse vídeo Não é por causa da minha jogabilidade Ó, esse gol foi lindo Por causa que eu achei ele muito da hora Ó o dunk Errei Errei esse dunkzinho Dunkzinho padrão FIFA Errei de novo Tá, calma Mano Travess... Na tra... Caralho Foi três vezes seguido na trave Vou meter aqui um de costa, né? Só pra garantir Ficou bosta, né? Mas, porra, errei umas cinco vezes Acho que era um dunk Ah, a bola vai mais no meio É meio difícil calcular esses dunk meio rápido Ah, beleza De segunda já Meio bosta, né? Esse gol Meio mais ou menos Ah, já acabou Nem percebi ProStriker É, acho que combina com o Pro mesmo, né? Não é tão, vai lá, difícil Mas é os treinos legais de se treinar aí Ah, e lembrando Todos os códigos vão estar na descrição do vídeo, beleza? Todos os treinos que eu fizer nesse vídeo aqui Já fiz o pack de tudo aqui do The Death Fiz um de 10, né? Agora vamos fazer esse aqui, ó Geoar, Goar Não sei, do Matheus Moraes, né? Então vamos lá ProStriker também Utopia Collision Utopia Collision Mapa Beleza Deve ser um dunk É isso Não Ah, é sim Eu caí meio na pressão Na hora eu pensei que a bola não ia bater Mas ela bateu sim Ali em cima Beleza Já fiz um de primeira Esse aqui não é dunk Ah, teto Teto Eu não calculei o teto Eu não imaginei que ia bater no tetinho Deixa picar Vai Nossa, quase errei Bateu em cima do gol Na parte do lado do end Não é certo Ah, errei de novo O que eu fiz? Tô cambaleando aqui pra fazer esse gol Uh, agora foi Beleza Agora foi O meu ainda ficou bonito assim Nossa, gostei Só com mais listrê no meio Esse aqui vai bater ali Tem que voar já aqui Tem que voar já aqui E Nossa, deu certo Deu certo Pegar de primeira Conseguir Fazer aquele legalzinho Esses lances aqui Acontece bastante em jogo Da bola bater no lado e subir Então é legal ficar praticando Esse aqui pelo jeito é um Um Ih, nossa O carro começa a colar da parede já Ih Nossa, é meio ruim de sair daqui, né É meio ruim de sair pertinho da parede Não sei, mas O que eu posso dizer? O que eu posso dizer desse gol? Bem mais ou menos, né É que é meio ruim de sair daquele Bem pertinho da parede Isso aqui vai ser o quê? Ih, nossa É um dunk Caralho Vai muito alto Vamos já tentar fazer aqui Dá Por pouco Tem que subir um pouquinho mais Subir um pouquinho Foi Foi, foi, foi Não foi É uma travessão Será? Ó, foi Essa foi Essa que eu imaginei que não ia ser Entrou Eu peguei a parte de trás do 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 Carrito, né Olha ali Foi nas rodinhas de trás Ó, até que foi legalzinho Ó, esse aqui projeita a mesma coisa que o de antes É só Isso, que esse aqui vai rápida É, esse aqui vai bem rápida A bola vai bater mais ou menos ali Ela voa aqui Na trave Tá, esse aqui é um pouco diferente Do Padrones Né Entrou Eu só fiquei olhando Vai entrar Entrar e entrou mesmo Ó, deveria dar pra escolher o time, né Pra jogar Aqui Ah, não vai bater de novo Ah, imaginei que ia bater de novo no teto Ah, essa fase aqui é legalzinho Eu gosto de fazer assim Quando ela bate Ih, né Só que não fazer tanta cagada Que nem eu fiz agora Calma, calma Foi, ó Esse aqui foi legalzinho Deveria dar pra escolher o time, né Sei lá Tipo, no caso eu tô com o azul E eu achei o meu carrinho da cor vermelha Até mais bonitinho Mas o azul também tá bem bonito O Ender é um carro bonito, né Nossa, eu achei muito lindo E direct Nossa, a bola Buguei Bola até que vem rapidinho Ah, na trave Na trave E a bola voltou ainda Sacanation Tá por cima Ih, misclick Solucida Ah, por cima de novo Calma Só ir com calma E chutar pra fora Ah, graças a lota Que foi lindo Parecia que nem ia bater no traveção Mas bateu Ó, esse aqui foi bonito É muito rápido, né Esse do redirect É muito massa de fazer Esse aqui vai bater na parede Ah, ela vai Tá, ela vai mais fraquinha Achei que ia vir mais forte Uh, quase Esse aqui tem que dar um pulo só, acho Um pulo e meio que Ó, foi já Beleza Até que foi legalzinho Acho da hora fazer Esses lances acontecem muito em jogo Da bola vai até na parede E eu não sou muito bom nisso Então eu tenho que treinar bastante Esse aqui pelo jeito é um dunk Deixa eu ver É um dunk Tem que voar aqui Quase de primeira Eu não gosto de fazer esses dunk Muito de perto assim Não sei Eu não consigo calcular direito Parece meio na Na pressão, né Foi Foi, foi meio fraquinho Mas Tá valendo Trinta e dois É puro, rapaz Esse aqui também Pena que começa aqui do lado Eu não gosto de sair assim Do lado da parede já Que tá a dunkar Quase, quase, quase Quase o dunkade primeiro Quase o dunkade primalesco Tá, é que esses all drag aqui Eu não sei Sai muito de perto da parede Eu não consigo fazer direito Então Considerar Tá, esse aqui eu já entendi Esse aqui tem que chutar E pegar o dunk Eu acho que não é Pra chutar direto, né Porque eu acho mais legal Chutar e pegar o dunk Tipo, mas É difícil fazer, né Mas vai saber Golaço De segunda já Nossa, achei que ia demorar Um monte pra fazer esse aqui Nossa, que golaço Só fiquei girando o carrinho Nossa, golaço, mano Golaço Nossa, foi rapidinho E empaco mais Nas fases Fácil, né Ah, esse aqui é dunk Achei que era redirect Mas é dunk Então vamos mais com calma Tá, não estamos com calma assim Aqui mais ou menos Beleza Beleza Fizemos a 15ª fase Vou ver a bola Deixa eu ver aqui O que vai acontecer É redirect ou é dunk? Ah, é dunk Beleza Tu Cara mais ladrão, né Não, relax É dunk, então É que parece que é direto no gol, né Tá mais ou menos Tá, errei Não sei a câmera da bola Quem é que precisa da câmera da bola Ai, ó É mais fácil sem a câmera da bola Acho Esses lances É que na real eu já sabia onde ela ia cair, né Mas em partida não tem como Esquema redirect Tá O que eu fiz? Eu bati no capô, mano Esquema Manter a tranquility Nossa Golaço Ô, que paulada, hein Mano, foi muito rápido isso O seguinte react é muito rápido, mano Isso aqui vai bater na parede E vai Ah, beleza Vai voltar aqui E eu erro Eu erro a fase mais fácil Que fazer, beleza Eu errei de primeira Isso aqui eu acho que era mais fácil A última, né Beleza Mas, ó Esse treino era da hora, hein 112 por hora Até que foi rapidinho 17% pro striker também Os caras tão maneirando aí, né Na dificuldade Pro striker, né Mas esse aqui é um treino da hora também Dois treinos Picas, né Diga-se de passagem Então vamos lá já fazer o último treininho E no final eu agradeço o geral aí que fez Acho que esse era do Matheus, se não me engano É, do Matheus Eu fiz o do pack de tudo do DDF Agora eu vou fazer o do Vinicius aqui, né Um nova sequência Nove fases Não tem Não tem nome, né Nova sequência, então Vamos ver como é que funciona Pelo jeito a bola Tá, entendi Tá, não vou fazer esse gol bosta aqui Tá, entendi É só vir Eu vou tentar dar pelo menos Dois toques na bola Pra deixar o gol um pouquinho mais bonito Tipo assim, é É, né Foi bonito, né Mas Tá, foi bonito Acho que ia ser um dunk É um dunk, beleza Isso aqui Pegar o dunk De prima Esse aqui era só pra fazer de prima mesmo Porque Não foi bonito Mas era só pra ter certeza Pra fazer um de primeira, né Vamos ver, a bola vai bater ali Ai Ai, errei Errei É só erguer o carrinho e acertar, né Isso aqui pro jeito Deixa eu ver Vai bater lá no canto Ah, miss click Miss click Calma, a bola vai cair mais ou menos Ah Vou tentar calcular assim Ah, errei Tá, mas vamos fazer assim Porque é divertido Calcular menos É, beleza Foi Ah, o de antes ia ser mais bonito Ia lá no ângulo Só que Foi um pouquinho pra fora, né Isso aqui é condução, né Ih, errei Errei de prima Acelerando um pouquinho mais Agora vai Beleza Cara, nunca vi coisa igual A maioria dos treinos Tem esse treino aqui de condução E eu sempre erro de primeira Nunca vi coisa igual, cara Nunca vi coisa igual Isso aqui é um redirect também Pelo jeito Tá Foi bem mal Tem que dar mais ou menos Uma lasquinha Tipo essa, mano, né Como foi tão bonito Mais ou menos assim Nossa, esse ia ser bonito Bom, agora foi Golaço Ó Pra vocês verem Eu nem usei quase de boost Só sim partida Nossa, 107, mano Nem usa boost Olha a velocidade que vai, né O que é isso? Pra defender? Acho que é, né Tá, eu acho que era É, era pra defender sim Não tem outra explicação Pra bala ir rápido daquele jeito É que não tem como botar É que nem aquele treino que eu fiz antes Não tem como botar Gol e defender Ao mesmo treino Então acho que esse aqui A intenção dele é Defender Tá, gente Errei de novo Errei de novo Esse aqui tem que meter Ó Até que a bola vai Ó Nossa, mano Até que a bola vai rápida Batendo e bate doendo Ct Geralmente quando bate É, não foi bem nas rodas, né Foi mais ou menos na parte Ao Striker Ao Star Striker, né Beleza, então Esse foi os três treinos aí Acho que já deu tempo Galera, eu tinha finalizado o vídeo Esqueci de agradecer O pessoal que fez os treinos Foi mal Obrigadão Vinícius Sarakaki Beleza Que fez o treino Nova sequência Pro Matheus Moraes Que fez o GOA E pro Dedef Que fez o pack de tudo Beleza Lembrando que os códigos Vão estar na descrição E se você tem um treino E quiser que eu faça Comente o código nos comentários Beleza Então é isso aí, galera Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu e eu fui Tchau Tchau Tchau